A gente vai agora lá pra Campo Grande, porque atenção, hein? Muito tem se falado, olha aí o Geliel já tá aqui comigo, porque é o seguinte, o Aquário do Pantanal, minha gente, deixa eu mudar aqui pra dois, mudar aqui pra dois, vem pra cá, vamos conversar com o Geliel aqui, colocar na tela principal aqui, viu Geliel? Primeiramente, bom dia, como que você tá? Muito bom dia, Rudy, muito bom dia a todos que estão assistindo, eu tô bem demais. Olha, o Aquário do Pantanal, se não me engano, se não me falem a memória, já são 11 anos, né Geliel? 11 anos nessa novela de se falar do Aquário do Pantanal, com espécies nativas e tudo mais, um Aquário pra família, mas são 11 anos de espera. Aí saiu agora a notícia de que seria inaugurado já ainda no mês de março, mas tiveram algumas mudanças, né? Ao que tudo indica, a data de inauguração permanece sendo ainda no mês de março, mas tiveram mudanças aí, né? Quais são? Exatamente, Rudy. Finalmente, uma das obras inacabadas mais conhecidas aqui de Campo Grande ganhou uma data pra ser inaugurada. O Aquário do Pantanal vai ser inaugurado segunda-feira, dia 28, mas com um novo nome. Essa é a novidade. Agora ele é chamado de Bioparque Pantanal. E a data de inauguração do espaço foi definida em uma reunião entre o grupo de trabalho composto por diversas instituições que participaram dessa obra. O secretário estadual de infraestrutura, Eduardo Rido, divulgou algumas imagens de como está a situação dentro do aquário. Essas imagens que vocês estão vendo nesse exato momento foram imagens feitas durante uma visita técnica ao local e foram postadas aí na conta pessoal dele, nas redes sociais. O Bioparque Pantanal vai ser o maior laboratório de peixes pantaneiros do mundo, com 150 tanques ativos que abrigam 220 espécies de peixes neotropicais. A construção do aquário do Pantanal começou em maio de 2011 na gestão do ex-governador André Putinelli e a previsão era de que custasse 84 milhões de reais. Já em 2019, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a retomada dessa obra com um custo final após todos esses anos de 230 milhões de reais. Nós já havíamos falado do aquário do Pantanal aqui na TVC, mas para falar sobre a administração do local, porque na época o Estado, na ocasião, iria administrar temporariamente após o grupo Cataratas deixar o contrato de lado. É uma ocasião muito simbólica para a gente aqui da capital, a gente vivem vendo essa novela durante muito tempo e é muito importante a gente ter essa data, finalmente essa data de abertura do aquário do Pantanal, que vai aí servir de laboratório não só para Campo Grande, mas para boa parte das cidades aqui ao entorno da capital também, Rude.